Galax Tab S9 FE Plus Já tivemos um irmão dele aqui mais novo né, o menorzinho né Tab S9 FE E agora chegou a vez desse grandão aqui que tá vendendo demais Então vamos fazer aquele unboxing bem rapidão Sem cerimônias, eu tô tirando aqui a tampa De cara já temos aqui escrito Samsung Que tá bem pesado, eu já vou ver o que que é Vou deixar aqui no cantão E temos aqui obviamente o tablet Lembrando que pra comprar esse carinha aqui Ou qualquer outro produto eu vou deixar na descrição aqui do vídeo tá bom E comprando através dos links você ajuda o canal a crescer cada dia mais E também tá o link de ofertas, do meu grupo de ofertas Lá você não perde nenhuma promoção como apareceu desse carinha aqui diversas vezes Temos aqui obviamente ele, o grandioso Tab S9 FE Plus Que eu também vou deixar de lado aqui pra ver o que vem dentro da caixa Aqui temos logo de cara a S Pen Deixa eu pegá-la aqui Bem bonitona, repleta de funções que vocês vão ver ao decorrer dos testes no canal Ela é bem levinha tá Já vou te passar esse feedback aí que ela é bem levinha Não dá nem pra sentir Vamos deixar ela aqui de canto também Temos aqui a caixinha para carregamento Como vocês podem ver a caixa USB tipo A para tipo C Temos ela aqui, também vou deixar ela de ladinho E aqui temos o cabo USB tipo C para tipo A Também não vou abrir, vou deixar ele de cantinho aqui E vamos lá o que interessa Vamos deixar aqui Temos apenas manuais que particularmente eu não leio Não sei se você lê E mais nada tá, aqui é só um apoio para o carregador Deixa eu guardar tudo aqui na caixa bonitinho E vamos agora pro lado mais importante da força Que é aqui ó, os meninões do Tab S9 FE Plus A canetinha E essa coisa pesada que temos aqui Vamos lá Vamos abrir o que tem aqui dentro Porque tá muito pesado, cara Deixa eu botar a canetinha aqui do lado E vamos abrir aqui ó Majestrosamente E temos aqui uma tampa Temos aqui uma capa Deixa eu ver o outro lado E temos aqui a tampa Bom, aqui não tem mais nada Aqui a parte traseira Que eu já vou mostrar pra vocês montadinho Bom, vou deixar ela aqui E aqui a parte principal A de baixo Do Trabet Temos ela aqui também Tem tipo uma espécie de veludo Como vocês podem ver Pra proteger a tela Isso é bem legal Gosto disso Vamos deixar ela aqui no cantinho E pegar o Trabet E agora a parte Obviamente que todo mundo Tava esperando, né Vamos deixar ele aqui E vamos abrir É por aqui que abre mesmo Não, é por aqui Já ia rasgar Toda a embalagem A toa, né Vamos abrir aqui É o barulhinho que vocês gostam Calma aí Vocês gostam desse barulhinho, né Temos aqui Cara, ficaram muito lindos Sério Vamos deixar aqui o celular de canto Então agora vamos aqui, ó Botar a canetinha Que aqui ela gruda, né Aqui ela gruda, cara Olha só que da hora Não só aqui, tá Como aqui na parte traseira também, ó Olha só Cara, isso aqui é muito legal Isso aqui é muito bacana E aí a gente vai lá pra capa Vou botar lá na capa Pra mostrar pra vocês Como é que ela funciona Temos aqui a parte traseira da capa É só chegar aqui, ó Que ele vai grudar e proteger Totalmente o seu trabete Tá bem alinhadinha E o mais legal dessa capa aqui É justamente isso aqui, ó Você pega aqui Ela dobra E vira um suporte para o trabete Cara, olha isso aqui Mas o tablet fica bem bonito Estiloso E você ainda pode usar até mesmo de pé Mas enfim Vamos agora botar a parte de baixo aqui da capa É só recolher, ó Não é grossa É bem fininha Não dá pra parecer que é a capa Ainda mais colocando a parte agora de baixo Que essa também é a parte magnética É só chegar perto, ó E pronto Ele encaixou E aí é só fechar Isso aqui é bem legal Vira quase um caderno, né Olha só Que da hora E aí precisou da canetinha É só você abrir aqui, ó Pronto Pegou a caneta Ele vai fechar Acabou Você consegue botar aqui Ah, mas não Eu só não quero ficar abrindo isso aqui O tempo todo É só botar a canetinha Aqui Na parte de cima do tablet Olha Isso aqui é bem útil E segura bem a caneta Enquanto você tá usando aí O seu Galaxy Tab S9 FE Plus Obviamente você pode adquirir a capinha também Com o teclado Que é vendida à parte Nesse caso aqui É só uma proteção pra tela Pra você fechar ele E ele desligar Então é isso Esse foi o unboxing Primeiras impressões daqui Do Galaxy Tab S9 FE Plus Tá Vem todo esse kit aqui na caixa Qualquer um que você comprar Vem esse kitzinho Bem legal E eu achei muito legal A Samsung ter mandado tudo isso Inclusive A S Pen Também vem Então Nos próximos vídeos Eu vou testar pra vocês aí Jogos Vou testar o desempenho dele completo Inclusive Com o AnTuTu Benchmark Então é isso Eu vou ficando por aqui Valeu Fui